Música Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político e hoje a gente está aqui para analisar a dispensa do apoio do Bolsonaro por parte do Ricardo Nunes. A gente já tinha analisado aqui em outras oportunidades que, com a ida do Ricardo Nunes para o segundo turno, quem se beneficiaria seria o Tacísio de Freitas. Por quê? Porque ele mostraria para tal grande mídia tradicional corporativa que, além de ele ser viável politicamente para ser o candidato da direita em 2026 ou 30, porque é o plano, inclusive, do novo mentor político do Tacísio, que é o Gilberto Kassab, ele teria em tese força. E a gente já tinha dito aqui na Revista Fórum, inclusive, em mais de uma oportunidade o seguinte, se o Tacísio conseguir colocar o Ricardo Nunes no segundo turno, será decretada ali, entre aspas, a morte política do Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem sido derrotado em várias cidades do Brasil e em São Paulo, sem o apoio dele, o Ricardo Nunes conseguiu chegar ao segundo turno. Agora, como a gente está vendo aí esse embrólio todo envolvendo o Malafaia, Bolsonaro, o Pablo Massal dizendo que quer que o Boulos vença a eleição ou que Boulos irá vencer a eleição, muita gente ter questionado. Será que agora o Bolsonaro irá apoiar o Ricardo Nunes no segundo turno? E a resposta, meus amigos, é óbvia. Sim, porque Bolsonaro só quer andar no carro, montar o cavalo que ele acha que vai ganhar. Toda vez que ele tem dúvida, ele coloca aposta. Se tiver dois cavalos concorrendo, ele coloca aposta em cada um dos cavalos. Se tiver só um cavalo concorrendo, aí ele vai lá e coloca aposta naquele cavalo só que está concorrendo, porque ele vai acreditar que aquele cavalo vai vencer. O grande problema é que hoje, no entorno do Ricardo Nunes, se chegou a um consenso que não se deve receber o apoio de Jair Messias Bolsonaro. Por que, Carlito? Se chegou nesse consenso que não se deve receber o apoio de Jair Messias Bolsonaro. Porque Bolsonaro agora, em tese, mais atrapalharia o Ricardo Nunes do que o ajudaria. Como assim, Carlito? Hoje, a estratégia ali montada para o Ricardo Nunes entende que o Bolsonaro afasta o chamado voto moderado, ou voto de centro, do Ricardo Nunes. Por quê? Ele já herda, em tese, naturalmente, os votos da Marina Helena. Ele já herda, em tese, naturalmente, parte dos votos do Atena. E ele já herda, em tese, naturalmente, parte dos votos do Pablo Massal. Tanto que algumas pesquisas anteriores à finalização do primeiro turno, traziam informações ali de que o Pablo Massal conseguiria transferir aproximadamente 67% do seu eleitorado para o Ricardo Nunes. Como assim, Carlito? Ao serem perguntados por institutos de pesquisa se eles estariam dispostos a votar no Ricardo Nunes no segundo turno, 67% do eleitorado do Pablo Massal disse que sim, que estaria disposto a transferir o seu voto para o Ricardo Nunes. E é o que acontece. Pessoas do entorno do Ricardo Nunes ontem e na segunda-feira estavam questionando, estavam divididos entre ter ou não ter a presença do Bolsonaro no segundo turno. E hoje já é um consenso. Tanto que o Paulinho da Força, que é do Solidariedade, que hoje é um aliado do Ricardo Nunes, comentou o seguinte aqui para você entender como é que o Bolsonaro está sendo rejeitado, tá? O que pode atrapalhar o Nunes é o Bolsonaro querer fazer campanha agora. Se o Bolsonaro entrar agora na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisa mais, disse ali a um determinado blog de notícias, o Paulinho da Força, que é deputado federal, e disse que o Bolsonaro chegou agora e já quer citar na janelinha. Na janelinha, não. Em outro trecho dessa matéria, que foi publicada em um portal muito conhecido aqui no nosso país também, um dos interlocutores do Ricardo Nunes, auxiliar ali dele e membro da equipe de estratégia, teria dito também o seguinte, o Nunes não vai mais falar de Bolsonaro, só de Tacísio, disse ali esse estrategista, que avalia que o empenho do governador a favor do prefeito foi fundamental para a chegada de Ricardo Nunes ao segundo turno. E aí, como muita gente está questionando se não teria nenhuma possibilidade de o Bolsonaro acabar fazendo parte da campanha do Ricardo Nunes, um outro membro ali da equipe da cúpula do Ricardo Nunes teria dito o seguinte, se estiver faltando dois dias para eleição e Nunes estiver com 15 pontos a mais do que Boulos, aí o Bolsonaro aparece. Se não, ele não vai aparecer. E aí já vamos, e aí já não vamos mais precisar dele. Perdão. Por quê? Porque a equipe do Ricardo Nunes tem a mesma visão que o Malafaia teve, que o Bolsonaro foi um líder covarde e omisso, e que quando o Nunes mais precisou do Bolsonaro, o Bolsonaro não só se omitiu, como se não fosse a atuação de cabeça do Tacísio de Freitas, o Nunes provavelmente não iria para o segundo turno. E aí muita gente tem questionado sobre essa questão que envolve ali o Pablo Massal ter, entre aspas e muitas aspas, ter declarado o apoio ao Guilherme Boulos. Antes de tudo, vamos desconstruir as mentiras aqui, tá? Não foi declarado apoio por Pablo Massal para o Guilherme Boulos, tá? O que o Pablo Massal disse basicamente foi o seguinte, que para ele apoiar o Ricardo Nunes no segundo turno, o Ricardo Nunes teria de fazer um vídeo se retratando, para dizer que ele não teria ligação com o PCC, o Tacísio de Freitas teria de fazer vídeo se retratando, e um monte de gente lá que ele citou teria de fazer vídeo se retratando. Ele disse que como eles não vão fazer, ele não vai apoiar o Ricardo Nunes e que quem vai ganhar a eleição é o Guilherme Boulos. E aí você vai perguntar, Carlito, como assim o Guilherme Boulos vai ganhar a eleição de acordo com o Pablo Massal, se você citou agora que pesquisas mostravam que Massal transferia 67% do seu eleitorado para o Ricardo Nunes? E a explicação talvez seja muito mais simples do que muita gente imagina. Primeiro, uma explicação política e eleitoral, tá? Parte do eleitorado do Massal é eleitor de Lula também, e que com a entrada do Lula na campanha do Boulos de cabeça no segundo turno agora, muitos desses votos passarão para o Lula, ou melhor, para o Boulos. Segundo o Massal, 45% do eleitorado dele irá passar para o Boulos. Eu não acredito que seja tanto assim. O que eu acredito que pode acontecer é uma parte ir para o Boulos, uma parte ir para o Nunes e uma outra parcela se abster de votar, ou votar branco ou nulo, tá? É isso que eu acredito que pode acabar acontecendo. Desculpa, eu pisca-pisca da luz, já expliquei no vídeo de ontem, né? Que meu prédio está com problema na corrente elétrica e está oscilando aqui a iluminação. Mas o principal fator que é para levar a própria pele é que o Pabllo Massal, a defesa dele, inclusive, já tem trabalhado com essa hipótese, tem dito que o laudo falso divulgado contra o Guilherme Boulos, pelo Pabllo Massal, segundo a equipe dele de advogados, diz que não atrapalhou o Boulos. Tanto que a prova é que o Boulos foi para o segundo turno. Só que tem um ponto que a equipe do Massal está omitindo, e por motivos evidentes, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse suposto empenho do Massal para sinalizar para os seus apoiadores que eles devam votar no Boulos e não no Ricardo Nunes, tem vários fatores. O político que eu já citei, né? Que é o fator ali de se mostrar uma força que supostamente ele possa ser, quem sabe, o sucessor do bolsonarismo em algum momento, porque a derrota do Nunes fortalece o Pabllo Massal. Ah, mas e se ele tiver inelegível, Carlito, em 2026? Ele vai ser um estrategista de campanha de alguém, ele vai ser o mentor da campanha de alguém, ele vai ser cabo eleitoral de alguém. Então, a derrota do Nunes favorece o Pabllo Massal. E ainda o favorece, pelo menos na sua tese de defesa. Isso não quer dizer que a justiça vai considerar a tese dele, mas favorece o fortalecimento da tese dele, que é o quê? A defesa dele entrou com a informação dizendo que a divulgação do documento falso não impactou a campanha do Boulos, porque o Boulos foi para o segundo turno. E se essa narrativa do Pabllo Massal bater, que o Boulos será eleito, a defesa dele vai usar essa narrativa também. Olha, tá vendo que não teve impacto essa situação aí do documento falso? O Boulos venceu a eleição. Então, tem dois fatores. O primeiro, fortalecimento político da própria imagem do Pabllo Massal, que ele quer fazer isso, inclusive, como para ser ali padrinho político, para, se não tiver ineligível, concorrer em 2026 ao governo do Estado de São Paulo, ao cargo de senador, porque vocês vão lembrar que o próprio Valdemar já tinha dito publicamente que tinha convidado o Pabllo Massal para ser candidato a Senado pelo PL em 2026, tá? E isso também fortalece a sua tese de defesa, que eu não acredito que a justiça irá considerar, mas vai ser uma linha coerente, né, que ele vai usar. Vai dizer, olha, ele foi para o segundo turno e ainda venceu a eleição. Então, o laudo não teve impacto. Só que o crime não está sendo cometido meramente, ou foi cometido meramente, pelo impacto que a divulgação desse material teve ou não, em favor ou desfavor do Boulos, mas sim na materialização do crime. E já existe jurisprudência para isso, porque o deputado Fernando Franciscini, do Paraná, se não me falha a memória, teve o seu mandato cassado, acredito que em 2021, justamente por disseminação de informação falsa no pleito eleitoral, acho que da eleição de 2018. Então, a gente precisa usar isso como referência. Mas eu queria você, que está aqui me assistindo na revista Fora, você que é de São Paulo, inclusive, que vai votar no Guilherme Boulos, o que é que você acha que irá acontecer nessa eleição em São Paulo? Você tem algum amigo, alguma amiga, que votou no Pablo Massai, que pode votar no Boulos? Você tem algum amigo, alguma amiga, que votou no Ricardo Nunes, mas que está disposto a mudar o voto para o Guilherme Boulos? Você tem algum amigo, alguma amiga, que votou na Tabata, no Datena, na Marina Helena, que estão dispostos a votar no Guilherme Boulos para impedir que o Ricardo Nunes vá para a vitória na eleição, nesse segundo turno? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fora, me siga no meu canal no YouTube também, que é O Historiador, e me siga nas minhas redes sociais, que é Carlitos Neto. Grande abraço para vocês, e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri